Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta o teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais me esqueci da cruz Pois foi nela que eu diria o Senhor Morreu por mim Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta o teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Longe do Senhor Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais esqueci da cruz Pois foi nela que eu diria o Senhor Morreu por mim Jesus Se andei tão errante assim Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei O que habita No abrigo de Deus Certamente Muito feliz será Sobre Ele Não virá Nenhum mal Sob Suas asas Feliz viverá Oh eu quero habitar No abrigo de Deus Só ali encontrarei Paz e profundo amor Meu prazer É com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar O que habita No abrigo de Deus Para sempre Seguro estará Caio mil E dez mil E dez mil Ao seu lado Mas a Ele Mas a Ele Não virá Mortandade Ó eu quero Eu quero Eu quero Habitar No abrigo de Deus O abrigo de Deus Só ali Só ali Seu nome exaltar E pra sempre Seu nome exaltar Seu nome exaltar Pra estar Pra estar aqui Tentação Eu sei Eu sei Que eu não mereço Meu pecado Meu pecado Reconheço Eu caí Eu caí Em tentação Mas quero Me levantar Não quero Não quero mais errar Viver Na ilusão Quero recomeçar Ter novo Coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Não quero mais errar Viver Na ilusão Quero recomeçar Ter novo Coração E nada vai mudar E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Me perdoar Quem sou eu Pra estar aqui E te dirigir A minha oração Eu errei De ti De ti Me afastei Deixei Me enganar O meu próprio coração Eu sei Que eu não mereço Meu pecado Reconheço Eu caí Em tentação Mas quero Me levantar Não quero mais errar Viver Na ilusão Quero Quero recomeçar Ter novo Coração E nada vai mudar A minha decisão Me entrego em teu altar Estou em tuas mãos Não quero mais Não quero mais errar Viver Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Me perdoar Eu queria ter Mas que uma voz Mas que uma voz Mais que um amor Que uma vida Pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Que eu possa ter Meu Deus Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra Teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra Te oferecer. Pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor. Aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor. Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra Teu louvor. 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 A gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Minha vida é pra Teu louvor. Minha vida é pra Teu louvor. E... A gente lê a palavra. A gente lê a palavra... E encontra bastante poder pra vencer. E continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás O escrito na cruz, tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu cante pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz É certo que lutas virão em vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz É certo que lutas virão em vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor De todas as lutas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem aqui ouvido Acusações do vil tentador Lembranças do passado bem E querem me fazer parar Com mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças de vigor A gente lê a palavra E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo da cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Meu tanto é pra glória te ver Tem uma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz É certo que lutas virão em vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor Em uma condenação há para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz É certo que lutas virão em vestidas do vil tentador É certo que lutas virão em vestidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor Amém 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 Música Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, em Tua presença Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, em Tua presença Quero ser vaso em Tuas mãos Pra Te exaltar e adorar Vem moldar o meu coração E todo meu ser Vem andar Quero mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Eu quero mais Da Tua presença Quero mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Mergulhar No rio de amor E me embriagar No Teu poder Transbordar Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer Te conhecer Mergulhar Eu quero mais, Senhor Muito, muito, muito mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Quero ser vaso em Tuas mãos Pra Te exaltar E adorar Vem moldar O meu coração E todo meu ser Vem me mandar Vem me mandar Vem me mandar Atende Atende a voz Do meu clamor Oh, Rei, Deus meu Pois eu a Ti Orarei Com mais fervor Oh, Dai, ouvido As minhas súplicas Oh, Senhor A minha meditação Eleva o céu Na longa noite Eu a Ti Vigiaré Pela manhã Tu ouvirás A minha voz A minha voz E no Teu templo Como em fervor Eu cantarei Oh, derrama Oh, derrama As Tuas bênçãos Sobre nós Uma longa noite Eu a Ti Vigiaré 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 Pela manhã Tu ouvirás Tu ouvirás A minha voz A minha voz O Teu Espírito O Teu Espírito Sobre nós Eu entrarei Eu entrarei Que aos meus passos Em Tua justiça Que realeza Que realeza Vigiaré 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 Oh, derrama o teu Espírito sobre nós O Deus eterno não tem prazer Na iniquidade A tua palavra é uma espada e broqué Que extermina com este mundo De maldade Que conserva com retidão A quem for fiel Na longa noite Eu a ti Vigiarei Pela manhã Tu ouvirás A minha voz E no teu tempo Com muito fervor Eu cantarei Oh, derrama o teu Espírito sobre nós 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 E no teu Espírito sobre nós